O que é a sociedade que pensa a Deus pelo masculino? A sociedade que denomina como positivos todos os animais masculinos de vida sexual intensa, tigrão, galo, garanhão. E pelo agressivo e pejorativo, todos os animais femininos, galinha, piranha ou vaca. Vivemos uma sociedade falocêntrica, uma sociedade voltada ao masculino. E quando eu digo falocêntrica, eu não quero dizer uma sociedade de homens, quer dizer uma sociedade de pensamento masculino. Educada desde o berço pela mãe que diz ao menino, não chore porque homem não chora. Quando eu digo sociedade falocêntrica, é aquela que homens, mulheres, hétero e homossexuais, bissexuais, transexuais, hibersexuais, consideram no fundo e quase sempre o masculino superior ao feminino. E esta sociedade, infelizmente, associa a briga, o ódio, tirar a satisfação como algo profundamente masculino e sinal de força. E a harmonia, voltar atrás, pedir perdão ou engolir calado a ofensa como feminino e sinal de fraqueza. Não é de todo errado imaginar que a primeira pessoa a cobrar que o marido tire satisfação de outro que agride a esposa, seja a própria esposa. Você não vai falar nada? Ele me ofendeu. E se eu disser, deixa disso, mulher, perdoar 70 vezes 7, errar é humano. Ok, mas você é um homem ou é um rato? E vai começar, porque afinal, eu preciso casar e namorar o vitorioso. E o vitorioso briga. O vitorioso tira a satisfação. O vitorioso não engole calado. Quem engole calado é fraco. Quem engole calado é quem negocia. E quem negocia é quem perdeu razão.